Há um mundo por descobrir Apenas ouvi contar E se a lua me acompanhar Seguirei sem olhar para trás Amigos novos eu farei por certo Serei eu capaz Aventuras quero viver E aprender também Porque é sempre pouco saber Conhecer a cor Que esse mundo tem Qual o som de um dia nascer E saber de cor Qual o cheiro do mal me quer E o perfume exato de cada flor Aventuras quero viver